Boa noite. Começo perguntando para os dois, qual é a percepção dos senhores sobre a movimentação das peças no tabuleiro eleitoral? Eu acho que as análises estão mais ou menos colocadas, mas tem uma peça que eu acho que talvez possa ser movida, que é a peça do impeachment. Essa peça não entrou nas considerações. O último pedido de impeachment foi assinado por uma pessoa que tem uma experiência grande em impeachment e já conseguiu impeachment, que foi o Miguel Reale Júnior. Então, eu tomaria um pouco de cuidado com esse pedido de impeachment que está tramitando. E se não tramitar direito, já está destinado a tomar decisão no Supremo Tribunal Federal, que essa é a esperteza que o Miguel Reale colocou nesse pedido de impeachment. Então, eu pensaria em mais essa hipótese. Capaz? Então, essa vai ser uma eleição interessante, porque não vai ser uma eleição em que nós vamos optar pelo melhor candidato, mas talvez pelo que é menos rejeitado por todos os eleitores. É difícil isso, porque você imaginar uma eleição que você não vai ver, por exemplo, um programa de governo, o que as pessoas vão fazer, como é que elas vão se comportar, mas qual é que eu rejeito menos? Porque estava mostrado na matéria, taxa de rejeição de todos é muito alta. Então, vai ser uma guerra de ver como é que essas pessoas vão se comportar, como é que esses candidatos vão se comportar para um eleitor que está super avesso à questão da política também. Nós temos que voltar a dar um pouco mais de credibilidade para o ato de fazer política no país. Infelizmente, a política nos últimos dois, três anos foi uma política de guerra. O eleitor não quer mais saber de guerra. Ele está cansado disso, ele quer soluções, ele quer saber como é que vai ser a questão da desigualdade, como é que eu vou me alimentar, eu vou ter emprego ano que vem, eu vou ter possibilidade de melhorar o ano. Então, aquele que conseguir encaixar melhor esse discurso, porque a eleição do ano que vem será também uma eleição daquele que tiver mais empatia. O que é empatia? É aquela capacidade de compreender o desafio que os eleitores e que o cidadão comum está enfrentando no Brasil hoje. Pois é, mas com essa alta rejeição entre os principais candidatos, os favoritos, Lula e Bolsonaro, será que a eleição de 2022 será a eleição do voto útil ou do voto nulo? Vai crescer, dependendo da situação, pode crescer o voto nulo e branco. Eu acho que isso é uma... tem inclusive movimentos sendo feitos nessa direção de você não ter muita opção. Os nem-nem, que é nem Bolsonaro, nem Lula, gostariam de ter uma terceira via. Eu ainda acho que a terceira via cresce. Eu acho que ainda tem muita água para correr. Tem a questão da possibilidade do impeachment, apesar do establishment político estar muito ligado ao presidente, então as coisas para caminharem, é preciso ter uma ruptura muito grande, talvez não aconteça. Então, tem uma questão colocada aí que é essa. Quem será que pega os votos de quem não quer nem Bolsonaro e nem Lula? E como é que você vê a disputa nesse campo de batalha? Vai ser os adversários sendo atropelados pelas máquinas de campanha, pelas milícias digitais? Ou será que há espaço para construir pontes? Eu espero que sim, que possa ser um espaço de construir pontes e projetos, projetos de país. O que todo mundo quer saber é um projeto de país. Você vai ter uma guerra nos bastidores de destruir reputação. Eu acho que essa questão dos fake news vai atuar a uma velocidade impressionante. O Tribunal Superior Eleitoral vai ter um trabalho muito grande para controlar isso. Tomara, consiga evitar isso, porque a gente viu que destruir reputação é uma coisa que é muito fácil no Brasil e muito preocupante na política. Quais temas devem virar munição na campanha do ano que vem? Saúde vai ser uma delas, doutor Vecina? Eu não tenho dúvida que junto com desigualdade, desemprego, a questão da reindustrialização do país, saúde vai ganhar um espaço muito grande por causa dessa questão toda do SUS e da falta de cuidados que nós estamos tendo para conseguir reequipar o SUS, para conseguir dar conta do que ainda falta dar conta durante a pandemia. A pandemia, por exemplo, a Covid longa, a questão de tudo que se deixou de fazer neste ano por conta de que tivemos que atender os pacientes com Covid, então tem uma agenda parada imensa aí, mas o SUS precisa ter recursos. Estamos cortando 30 bilhões de reais do SUS, não vamos ter jeito dessa forma. Quais candidaturas de terceira via teriam fôlego, na sua opinião, capaz para tentar romper a polarização entre Bolsonaro e Lula? Hoje as que estão colocadas, na minha opinião, com chance de poderem ter um crescimento é a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, a candidatura do João Dória, a candidatura eventualmente da Simone Tebet, que está colocada também como talvez a única opção de mulher nas candidaturas. E Rodrigo Pacheco, eu acho que fugir desse, tem Ciro Gomes também. Ciro Gomes sofreu aí um revés muito grande, que na minha opinião foi muito ruim para o governo, essa questão de investigação, pegar aí na casa dele, isso ficou ruim para a Polícia Federal, uma coisa que é desnecessária, na minha opinião. Então, você tem aí essas candidaturas caminhando para ver quem deles pode liderar, porque se um deles se sobressair muito, a tentativa de união deles pode ser muito mais forte. Se Ciro Gomes não deslanchar nas pesquisas de intenção de voto, será que ele será rifado pelo PDT? Não sei, é muito difícil. O Ciro tem essa candidatura colocada há muito tempo. Talvez ele mesmo encontre uma saída, uma saída possível, mas eu ainda não sei se ele, por exemplo, está muito próximo do Sérgio Moro nas pesquisas. Então, pode ser que, de repente, em uma situação de confronto, em debates, ele possa se sobressair. Ele é muito bom debatedor, é uma pessoa que tem um conhecimento absurdo do Brasil, sabe todos os problemas. Já foi ministro, já foi governador, já foi deputado, já foi tudo. Então, ele se sobressai no confronto, no embate entre eles. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vai ter ainda muitos debates. Vamos ver como é que eles se posicionam no debate. Porque isso também, na hora H, o eleitor começa a olhar e fala, bom, deixa eu avaliar agora aqui e, de um dia para o outro, um deles pode subir. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a candidatura dele é para avaliar ou será uma espécie de rede eleitoral para o Gilberto Kassab? Ele está colocado como um candidato, olha, é presidente do Congresso, é uma figura nova na política, teve uma carreira impressionante, assim, deputado federal, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador e agora candidato a presidente em dois mandatos. Então, é alguém que a gente tem que ficar de olho que pode surpreender, porque as pessoas estão buscando alguma coisa nova. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado. Obrigado.